E aí galera, meu nome é Clebinho e hoje eu estou aqui para iniciar o meu blog, blog do Krebs. E hoje eu vim entrevistar uma pessoa que é uma atriz radialista, bailarina, nasceu na Zona Norte de São Paulo, onde você até hoje, uma companhia de teatro junto com a sua família. Aqui no Paris 6 e hoje eu vou encontrar com ela. Filha do empresário gaúcho Nestor Bernard e da artista plástica e balharina do balé popular do Recife, Dil Bernard. Nasceu na Zona Norte de São Paulo, como eu disse, onde mantém com sua família o amado do Mato Cultural. Já exibia seus dotes artísticos em comerciais de TV. Nova linha Superstar da Xuxa. A linha é da Xuxa, mas a Superstar é você. Desculpe, sem meu sogra. A Osonde fez sua primeira novela, Colégio Brasil, exibida pelo Espírito. Ué, está faltando alguém. Cadê o Paulinho? Bom, é que a mãe dele passou aqui e levou ele embora. Não é. Não, mas por quê? Está passando mal? Não, é por causa do exame de DNA. Como é que é? É isso mesmo, tia Júlia. O Paulinho Lástico, o Clark Kent é pai dele. Clark Kent? É, o doutor sabe. Não, peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Em 2008, interpretou a Luna em Caminhos de Coração na Record, mas ficou conhecida no Brasil todo ao interpretar a personagem Mia na novela Viver a Vida da Rede Globo, em que lhe rendeu o troféu Super Capítulo de Ouro 2010. Paloma também é conhecida por ter feito a Alice na novela Insensato Coração e também por interpretar a Vilã Rosângela de Salve Jorge, no qual foi vítima do tráfico de pessoas. Em 2014, fez parte do elenco da Dança dos Famosos, do programa do Dormigão de Faustão e protagonizou o filme Os Lascados. No mesmo ano, venceu o Prêmio Jovem Brasileiro na categoria Atriz Destaque. Logo depois, veio os filmes Os Apaixonados e José Aldo Mais Forte Com o Mundo. Já estrelou diversos clipes musicais. Fora as peças teatrais que já dirigiu e interpretou. A Record interpreta sua primeira vilã principal de suas novelas, A Perversa Samara, em A Terra Prometida. Porque ele rendeu a indicação ao prêmio de melhores do ano, Record TV. E eu vou entrar lá dentro pra gente bater um papinho com ela. Vamos comigo? Gente, é agora. Mervosismo total. Coração a mil. É agora. Vem comigo. Vem. Ai, meu Deus. Oi. Olá. Tudo bem? Tudo. E você? Ótimo. E aí, Ana? O que acontece? É, saudade. Sente, fica à vontade. Gente, não liguem porque eu tô nem errou, tá? Pois é, eu tô sentindo a pessoa nervosa. O que aconteceu? Primeiro... Ai, que burro. Dá zero pra ele. Gente, eu escolhi ela pelo fato de eu conhecer ela há muito tempo. Porque eu acho que com ela vai ser mais fácil. Se é a minha primeira vez. Ih, primeira vez com a Paloma Bernalas. É mesmo, é? Agora, pra começar, eu queria que você me contasse um pouquinho de como você começou com uma atriz. Bom, vamos lá. Eu nasci, segundo meu pai, eu já nasci, eu não nasci, eu estrei. Com dão. Com dão. Porque ele disse que quando eu nasci, eu já fiz um scan. Não é criança, não chora quando nasce? Sim, então ele fala, ah, minha filha não nasceu. Ela estreou. E eu comecei a trabalhar desde cedo. Com quatro anos de idade, eu já fazia publicidade. Fazia bastante comercial em São Paulo, fazia foto, curar campanhas. Pra Babalu. Fiz comercial pra Babalu. Fiz comercial pra Yakult. Fiz comercial pra Sandalinha da Xuxa. E aí eu fui descobrindo que isso era o que eu queria pra minha vida. Viver em estúdio, criando personagens. Eu era uma criança bem ativa. Queria participar de tudo. Eu queria dançar, eu queria cantar, eu queria atuar, eu queria ser animadora. Eu queria ser a líder dos parceiros. Então, acho que isso foi estimulando em mim esse desejo de fato de ser atriz. Então, dos quatro anos aos meus doze anos, eu trabalhei com publicidade e teatro. E aí depois dos doze anos, eu comecei a entrar naquela fase de pré-adolescência. Usei aparelho, o rosto veio assim com umas espinhazinhas. Então, eu não conseguia mais passar nos testes. A concorrência era muito grande. E nesse período dos doze até os vinte e três anos, eu estudei. Foi bom porque eu resolvi estudar, estudar, me profissionalizei. Fiz curso de teatro, fiz curso de interpretação pra TV, pra cinema. E fui correndo trás dessas oportunidades. E com vinte e três anos, as oportunidades voltaram pra minha vida. E aí eu comecei a trabalhar de fato. Com uma atriz, ter meu conhecimento nacional, conhecimento do público, do grande público. E vai até hoje. Então, e você me disse agora que você tem um grande público hoje, né? Você imaginaria que hoje você iria a fama que você iria ter? Nossa. Você imaginaria que seria tão famosa hoje em dia? Então, eu... Naquela época você imaginaria isso? O meu intuito nunca foi, assim, a princípio, ser famosa. O meu intuito sempre foi viver na minha arte. Eu queria ser atriz. Isso pra mim é o meu foco. Eu quero ser atriz independente de onde eu estiver, no teatro, no cinema, na televisão, numa festinha de aniversário. Eu sou atriz. A fama é consequência. É a resposta de tudo aquilo que você faz. Exatamente, a resposta. Então, ter o retorno do público é gratificante. É mostrar que eu tô seguindo no caminho sério. Então, hoje, por exemplo, ter 2 milhões de seguidores no Instagram, nossa, que legal. As pessoas, de fato, acompanham o meu trabalho, de fato, eu gosto do que eu tô fazendo. Isso me estimula cada vez mais a trabalhar com a arte, que é o meu principal objetivo. Ser famosa é consequência. O sentimento que você sente no palco do teatro, quando você tá gravando uma peça, é o mesmo que você, quando você está gravando na TV? Então, o friozinho na barriga dá sempre. Seja teatro, cinema, TV... Exatamente. O friozinho na barriga sempre vai existir. Porque cada trabalho é um personagem novo, é uma história nova, é um público novo. Então, é um projeto... Os projetos da minha vida sempre começam do zero. E vão se desenvolvendo degrauzinho por degrauzinho, e até se tornar a personagem. E isso é maravilhoso, assim. Então, o friozinho na barriga, independente de onde eu esteja, vai sempre existir. De todas as atrizes que você já trabalhou, qual é aquela que você acha que tem sido incrível contra a Senar? Muitas! Graças a Deus, eu tive... Mas aquela que você acha, assim, nossa, eu gravei com ela, contracenei com ela? Eu tive muitas atrizes maravilhosas, maravilhosas, que eu amei contra a Senar. Mas, posso dizer que Lília Cabral foi, assim, um presente de Deus, que hoje, assim, é minha mãezona, até hoje. E agora, Beth Boulart. As minhas duas mães, assim, da arte, que eu quero levar pra vida. Porque elas são um exemplo, e são maravilhosas. Então, agora, se o autor te chamasse e falasse assim, Paloma, você vai fazer essa personagem e você escolhe o par romântico que você queria fazer. Que ator, de todos os atores, seus amigos que você conhece ou da arte, você escolheria? Pra você não fazer de fora, de repente, um Brad Pitt, ia ser um bom par romântico, hein? Imagina, imagina. Imagina! Cinema, TV, já tem alguma coisa assim? Bom, eu acabei de renovar meu contrato com a Record, então, eu já tenho novela garantida pra esse ano, de 2017. Mas ainda não pode falar nada, né? Na verdade, eu não sei nada. Eu sei que vai ser novela Apocalipse, mas ainda não me passaram nada. Eu tô muito feliz com essa parceria com a Record, porque ela me deu a oportunidade de viver a minha primeira vilã, primeira antagonista. Então, eu acredito que o próximo trabalho vai ser tão bom, tão importante, tão especial como esse de agora da Record. Então, eu tenho essa novela pra fazer, talvez tenha alguma série, pra algum canal fechado, ainda não sei. Feita pela uma fã, pela Thaís Marques. Beijo, Thaís. Ela pediu pra perguntar como é a sensação de desfilar em uma escola de samba tão querida pelo Rio de Janeiro, e qual foi a sua sensação a receber o convite para ser a rainha de bateria dela? Gente, maravilhoso. Acho que todo mundo tinha que passar por essa experiência de entrar na avenida, de entrar na Ciccaí, e sentir aquela energia de todo mundo em volta nas arquivancadas, gritando o seu nome, gritando o nome da escola, cantando o samba em medo. É maravilhoso. Eu sempre assistia os desfiles pela televisão, sempre gostei muito de carnaval, sempre gostei muito de dançar. E quando me convidaram, assim que eu cheguei no Rio, eu falei, eu quero ir em algum ensaio de alguma escola de samba. Quero conhecer o carnaval no Rio de Janeiro. me levaram para a Grande Rio, aí eu desfilei uma vez no carro alegórico, depois eu desfilei como destaque de chão, fiquei dois anos de destaque de chão, e aí quando eu vi o convite de rainha, meu queixo caiu, né? Pá! Não esperava. Ah, você já esperava ser convidada no dia? Não, não esperava, não imaginava, não tinha assim como objetivo de vida ser rainha da bateria. Foi, acho que, em consequência da minha ligação com a escola, assim, Mas você já amava o carnaval? Muito, muito. Assim que eu desfilei pela Grande Rio pela primeira vez, bateu no coração, é a minha escola de coração, e eu desfilo aonde for, até empurrando o carro alegórico eu desfilo. E o convite para ser rainha, eu acho que veio dessa relação com a escola mesmo, esse amor que eu tenho por Caxias, pela própria bateria, é uma energia única vir na frente da bateria. Então você sempre é bem recebida, nos ensaios? Muito! Toda vez que eu vou na escola, te abraçam. Caxias me abraçou, a gente até canta aí dando o enredo, né? Caxias me abraçou! E é maravilhoso, esse contato mesmo com as pessoas que estão ali, dia a dia, fazendo o carnaval da Grande Rio acontecer, porque é um dia o desfile, mas o carnaval está acontecendo ali em Caxias, lá no barracão da Grande Rio, há muito tempo atrás, são meses e meses ali confeccionando os carros, as alegorias, as fantasias, cada detalhezinho, então eu tiro o chapéu para todo mundo da comunidade que estão ali ensaiando e é muito bom, eu adoro me jogar no meio deles e sambar e me divertir, é incrível! Se você chegar em um evento e ver que outra pessoa está usando o mesmo look que você, você fica constrangida? Não, tranquilo, normal, dou risada, para mim é engraçado, porque aconteceu isso em um evento há pouco tempo e até... É, entrevistaram a atriz que estava com o mesmo evento, ela sempre falou bem de você, a Renata Domingos, Ah, sim, é verdade, é verdade, a gente... Foi um filme do mais forte, foi, foi, ela estava com o mesmo vestido que eu, lembrei disso, mas a gente nem se encontrou, a gente nem se encontrou, eu cheguei, ela chegou depois, eu fui embora, ela foi embora depois, a gente não se encontrou, mas depois eu vi foto que a gente estava usando o mesmo vestido, tudo bem, tudo tranquilo, imagina, dei risada, faz parte. Não, você se considera uma mulher de fases de metamorfose, você muda muito seu visual, seu humor? Eu acho que o meu humor é sempre o mesmo, as pessoas dizem que eu estou sempre sorrindo, estou sempre feliz, não é possível, eu falo, eu vou estar 24 horas feliz, você nunca acorda assim, entediada, nossa, hoje é um dia de gravação, sim, sim, é isso que eu vou comentar agora, geralmente, eu sempre tento passar para as pessoas que eu encontro no meu dia a dia, alegria, felicidade, porque acho que as pessoas não tem nada a ver com os meus problemas dentro de casa, mas é óbvio, gente, que às vezes eu acordo com o pé esquerdo, às vezes eu acordo mal humorada, às vezes, porque você é um ser humano, né? Exatamente, então, às vezes eu acordo cansada, saco cheio, às vezes eu estou depressiva, só que eu não preciso sair, ou então, Clebinho, eu já estou triste, ou Clebinho, eu estou brava, olha então, não preciso, eu procuro respirar, dar a volta por cima, e sair de casa buscando força para viver aquele dia que eu tenho pela frente. O que mais? Se a Globo te enviasse um novo convite, você voltaria? Agora não, porque eu estou com um contrato com a Record de dois anos, então eu sou muito Caxias nesse sentido, eu sempre cumpro os meus compromissos, os meus pactos, estou muito feliz com a Record, como eu já disse, estou super ansiosa para ver como é que vai ser esse nosso trabalho, e a Globo, só se for depois, enfim, não sei, eu vivo um dia de cada vez. Para fazer alguma personagem, você rasparia a cabeça? Rasparia, rasparia, eu vivo mudando, você perguntou se eu sou de mudo assim também, o visual, eu geralmente mudo a cor do cabelo, eu já fui ruiva, eu já pintei de preto, já pintei de castanho, já fiz umas luzes, falta ficar loirona, fica a dica aí. Fica a dica. E para um personagem, dependendo da história, eu ficaria assim, careca. Você disse que rasparia a cabeça, né? Uhum. E você fazeria uma personagem lésbica a ponto de beijar uma outra mulher em cena? Faria? Faria, tranquilo, eu acho que a arte me proporciona viver diversas situações, diversos universos, personalidades, diferentes do que eu sou, Porque eu não sou lésbica. Mas eu abraçaria a ideia de viver uma personagem que vive essa realidade, né? Então, ali, na hora, não é mais a Paloma, é a história da Bruna, é a história da Priscila, é a história da Samara, da Antônia, da Rosângela, então ali, eu faria tranquilamente qualquer cena de beijo na boca com a mulher, todo dia com profissionalismo, é claro, tá tudo certo. E participar de algum reality show como a Fazenda, você participaria? Cara, eu acho muito legal a Fazenda, porque tem essa experiência, esse contato com os animais, com a natureza, Mas você acha que você ficaria três meses, confinada? Então, eu não participaria porque não é o meu foco de vida, assim, né? Mas, eu acho legal essa experiência de você ter contato, eu, por exemplo, eu não tenho muita intimidade com os animais, assim, eu não sei se... Seria uma experiência nova, né? Seria uma experiência nova. Mas aí, você recusaria se hoje te mandasse um convite? Eu recusaria porque não é o meu objetivo de vida, assim, mas eu acho legal a experiência, eu gosto de assistir, olha só como aquela pessoa tá lidando com as galinhas, olha só aquela vaca, meu Deus, tadinha, tem que cuidar direito. Mas você iria entrar pelo prêmio ou pela experiência? Pela experiência. Pela experiência. Porque se fosse pelo prêmio, eu toparia logo de cara, né? Mas não, eu prefiro trabalhar, 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 trabalhar e conseguir o valor do prêmio. Porque é pelo que você ama, né? Pelo que eu amo, exatamente. Eu trabalho, 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 pra conquistar aquela grana. Mas eu acho legal a experiência da fazenda. Você considera a Samara como uma vilã? Mais ou menos, eu posso. No nível carninha e nazareta e desco, pergunta feita pelo Marquinhos, seu fã. Marquinhos! Um beijo, meu fã. Então, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que, ó, Agnaldo Silva é um autor maravilhoso, inclusive, eu adoraria trabalhar com ele. Ele também é apresentador de um programa, viu? Quem sabe um dia eu não vou no programa dele. E o Renato Modesto, nosso autor, ele escreve de uma forma tão bacana. Eu acho que ela tá ali com o Carminha, né? Com o João Emanuel Carneiro, também, o autor de A Vida Brasil, que é maravilhoso, também quero trabalhar. Então, eu acho que os autores acabaram mostrando personagens, né? A Nazaré, a Carminha e a Samara. E você acha a Samara ela mais vilônima que a Rosângela? Ah, sim. A Rosângela foi consequência. A Rosângela de Salve Jorge, ela se tornou uma vilã pra sobreviver. Ela vivia no tráfico humano, né? Ela foi morar fora pra conquistar a vida e acabou que caiu na máfia e queria sobreviver. Não tinha jeito. Agora, a Samara, a mãe, é a culpada. Pergunta feita pelo seu ouvante, Lucas, Thiago. Lucas! Beijo, meu amor. Qual é a realização pessoal e profissional que você ainda não realizou mas tem muito a desejar? Vontade de desejar. eu quero ganhar o Oscar. Eu quero ganhar o Oscar. Se Deus quiser. Um trabalho reconhecido internacionalmente, levar o Brasil pra fora com um personagem intenso, com uma dramaturgia maravilhosa. eu acho que esse é um objetivo profissional. E pessoal, família, eu quero ter um filho, eu quero casar. Mas como eu falei, calma. Porque eu falo que eu quero, essas pessoas acham que já é amanhã. Você falou de Oscar, você sabe que você está participando da votação da melhor vilã da Record, né? Tô? Eu não tô sabendo disso, gente. Vota em mim. Melhor personagem da Record. Melhor personagem da Record. Melhor joão da Record 2016. Jura? Vota em mim, então, gente. Fica a dica. Que bom. Você posaria nua? Então, não. Eu já fiz diversos ensaios sensuais, eu adoro fotografar, adoro me ver de diversas formas, mas posar nua, assim, aparecer assim, tudo assim, não. Não, obrigada. Agora, na arte, recentemente, você fez uma cena de nudez no José Aldo. Sim. Você fazeria uma cena completa no chão tudo, na arte? Ah, então, aí é que tá. Eu prefiro deixar a minha nudez pra algum personagem, pra alguma história que venha contar no cinema, na televisão, no teatro, do que pra alguma revista específica, né, de nudez, assim. Pra um personagem, dependendo de como for, dependendo da história, do contexto, bem protegida, eu tô parindo. E o seu BV? Você perdeu por quantos anos, você lembra? BV é... Boca... Como é que é? É o seu primeiro beijo. Gente, a cor que eu tô ficando velha, eu nem lembro disso, bebê. Meu primeiro beijo foi com 11 anos. 11 anos. Mas você lembra a situação? Claro que eu lembro. Eu era apaixonada pelo garoto, ele fazia novela comigo, Colégio Brasil, que eu fazia no SBT, exatamente. e aí eu era apaixonada por ele, só que ele não gostava de mim, ele gostava da minha amiga. Mas aí resolveu dar uma bitoquinha em mim, a gente tava dentro de um ônibus. Então não foi em cena? Não, foi de verdade. Beijei pela primeira vez, de metade. Ele tava num banco de trás, no banco da frente, aí ele fez assim, me chamou, levantei a moça, perdeu um beijinho. E você já teve contato com ele? Olha, faz tempo que a gente nunca mais vi, mas nas redes sociais, assim, me casou já, sabe quem? Tá todo mundo já, seguiu sua vida. Amor ou sexo? Amor ou sexo? Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Gente, agora a gente entrou numa parte mais íntima, né, Clevinho? Essa parte você tinha me preparado? Amor ou sexo? Pode ser os dois? Amor ou sexo com amor? Depende do momento, né? Gente, os dois, né? Os dois, os dois são bons. Faz bem pra pele. Você se denomina Santinha ou Piriguete? Gente, que agora as perguntas estão assim, é? Olha, eu acho que a gente não pode nunca, pra mim, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. A gente não pode nem ser Santinha, boba e ingênua, nem ser Piriguete, rapariga, vulgar. Então, quando a gente encontra o meio, o termo é o melhor. Então, eu prefiro ser a Santinha, Piriguete e a Piriguete Santinha. Boa, boa. Boa. Agora a última. Na cama, você acha que deve existir algum tipo de tabu ou vale tudo com o seu parceiro? Que isso? Olha essa pergunta, gente, olha, vamos lá. Eu acho que, dentro de uma relação, você tem que ter intimidade com o seu parceiro, com a sua parceira. Entre quatro paredes, eu acho que vale tudo, desde que exista um acordo, um diálogo, uma vontade, um desejo dos dois, porque nunca pode ser só bom pra mim, ou só bom pra você. tem que ser bom pros dois. E aí, meu amor, esses quatro paredes, cada um faz o que quiser. Então, pessoal, chegou a fim as minhas perguntas, agora a gente tá fazendo uma leve transmissão ao vivo, para a gente saber o que que os internautas querem saber um pouquinho dessa gata aqui, que está do meu lado. Muito bom. Vamos lá. Já tá no ponto aí? Nosso ao vivo? Vamos lá. Então, entrem aqui. Onde é que tem que entrar pra conversar com a gente? Arroba blog do Krebs, no Instagram. Isso. Então, aqui a gente vai conversar ao vivo com vocês, tá? Tô aqui aguardando as perguntinhas. mandem perguntas pra responder. Já tem perguntinha aqui. Tem a Laís, que é responsável pelo fã clube Razão Paloma. Tudo bem, Laís? Saudades de você. A Júlia manda beijo. Pessoas, às vezes, não fazem perguntas, ficam só pedindo beijo, 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 Gente, não é beijo, mandem perguntas. Beijo, beijo, beijo. Aqui, ó. Qual foi a personagem mais desafiadora, Laís, da Laís? Bom, vou fazer assim para as pessoas me verem também. Bom, o personagem mais desafiador foi Samara, com certeza. A minha primeira grande vilã, ela passou por diversos nuances de personagem, né? É imbada, ela é sensual, ela é má, ela é fria, ela sofre, sofre de amor, sofre muito, ela é impulsiva, então todos esses sentimentos fazem com que a personagem seja mais desafiadora, mais difícil e mais interessante para viver. Vanessa Amaro, fala para ela quais os seus futuros projetos. Então, beijo para BH. Beijo, BH. Beijo para vocês. Eu acabei de assinar um contrato com a Record novamente, então eu vou para uma próxima novela, Apocalipse, mas ainda não sei nada. E, enfim, talvez eu faça uma série nesse primeiro semestre, e tem o carnaval, né? Que está aí chegando. Não perco grande. Danilo Barroso Gomes, qual foi a personagem que você mais amou? Ah, difícil. Ah, eu amei todos, 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 todos. É difícil escolher um, é que nem família, é difícil não ler pai ou mãe, então, todos. José Samara, Rosângela e Luna, é a Mia, a Alice, a Maria da Paixão de Cristo, a Luísa do filme Mais Forte que o Mundo, o Sabine do Apaixonados, enfim, tem um monte. Você é nude das casas. Essa pergunta, a Julia Suede também fez, então serve para você também. Isso, Julia, beijo para você. Dani, beijo para você. Marlon também perguntou a mesma coisa. Gente, sejam criativos. Olha, mamãe, uma coisa apresentou, sejam criativos, galera. Guilherme Oliveira, qual a cena mais tensa que você já fez na sua vida? A minha vida, a cena mais tensa. Nossa, a Samara tem tantas cenas tensas. Vamos para o teatro. Eu fiz a Paixão de Cristo, eu fui Maria, a mãe de Jesus. E aí é uma cena, é um ícone, quando a gente recebe Jesus, quando a Maria recebe Jesus nos braços, é de se arrepiar. E eu chorava muito, logo no ensaio, era um ensaio mecânico, e eu chorava, 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 chorava. Então, a cena não foi tensa, mas foi emocionante, viver essa cena no teatro. Henrique Silva, sobre a sua saída da Globo para a Record, você se arrepende? Não, eu não me arrependo de nada na vida. Eu fui muito feliz, para a Record, e eu acho que a novela está aí, né? A Terra Prometida está, não é para provar que é uma novela de sucesso, que Samara é um personagem de sucesso, então eu só tenho a agradecer a oportunidade, não me arrependo não. Quantos anos você tem de carreira aí? Eu comecei com quatro anos de idade, gente. Ó, muito tempo. Eduardo Eliança, a mulher está cada dia marrendo, é muito monange. Ai, obrigada. Beijo para vocês. Matheus Souza, qual personagem que se parece mais com você, de todas que você já fez? Que parece comigo? E, gente, uma mistura de Mia, de viver a vida com Alice, de insensato coração, acho que por aí. Maria, também. Como é ser uma vilã? Gente, maravilhoso, o vilã a gente pode fazer tudo aquilo que a gente não faz na vida, todas as maldades, é maravilhoso, muito invito sendo vilã. Ricardo Florencio, pedindo beijo. Um beijo, Ricardo. A Rosângela, para você, foi a personagem que abriu mais caminho? Por que você ficou muito visada depois dela? Porque com certeza foi um personagem desafiador, né? Quando tem esses personagens mais fortes, mais intensos, as pessoas tendem a olhar mais. Então, foi um divisor de águas. Depois da Rosângela, as pessoas me viram de uma outra maneira. Até então, eu fazia personagens de mulheres, garotas mais boazinhas, mais simples. E depois da Rosângela, quando eu fiz a Rosângela, vieram personagens mais fortes, com uma carga dramática mais forte. Enfim, estou muito feliz. Dani, sua fã, quando a saudade vai acabar? Eita, nossa saudade, quando a gente se encontrar em São Paulo, né? Vamos tentar marcar um encontrinho aí. Beijo, meu melhor sonho que está tudo. Jair Invicta, o que te motivou a ser atriz? Então, como eu disse aqui na entrevista, eu acho que eu nasci já estreando. Meu pai me fala, eu não nasci, eu estreei. Porque eu comecei a trabalhar com 4 anos de idade. Comecei a fazer publicidade, comecei a destilar, comecei a fotografar. A minha brincadeira em casa era criar personagem. Eu tinha uma boneca que falava que era minha filha, beijava a parede, falava que era meu namorado. Então, eu já vivi, minha brincadeira de criança era criar personagem. E aí, eu resolvi levar isso para a minha vida. Fui aperfeiçoando, fui estudando, me profissionalizei. Graças a Deus, eu consigo viver da minha arte. A Loura do Tchan está falando aqui que você é estrela linda e iluminada. Ah, beijo, Loura do Tchan. Obrigada pelo carinho, saudade de você. Marlon Silva, já fez alguma novela que você arrependeu? Nunca. Todos os trabalhos são especiais. Amo de forma especial, com certeza. Oportunidade de trabalho é sempre bom, né? A gente está aí dia a dia, ralando para conseguir o nosso espaço. Então, tem que agradecer a Deus o trabalho que aparece. Julia Suede, uma dica para quem quer seguir a carreira de atriz? Estudar. Estudar sempre. Teatro. Teatro é a base de tudo. Então, você fazer teatro para ser atriz é fundamental, mas para a sua vida também. Eu sempre indico teatro para você se soltar, para você perder a timidez, para você se relacionar melhor com as pessoas, para você ser mais criativo. É isso. Eu acho que ficou muito, né? Não? Foi muito bom o papo com vocês, gente. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, depois dessas perguntas bombásticas, né? Sobre a vida dela, sobre a intimidade dela, chegou a hora de a gente fazer uma brincadeira. Porque ela não sabe. Ai, meu Deus. Eu preparei uma listinha de pessoas e eu queria saber se numa rede social sua você aceitaria ou excluiria elas. E se você tem algum vínculo com cada uma delas. Eita. Ai, Jesus. Tá bom. Eu estou sentindo uma treta. Eu espero ser pessoas legais, hein? Senão eu não vou aceitar nas minhas redes sociais, não. Primeira pessoa, gente. Totia Meirelles. O que você acha? Eu amo a Totia Meirelles. Eu amo, 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 amo. Trabalhei com a Elen Salve Jorge, é claro que adicionaria nas minhas redes sociais. Sofia Brown. Sofia Brown, linda, maravilhosa, poderosa. Já sigo, já estou com ela já nas minhas redes sociais. Parceiraça, linda, maravilhosa, acabou de participar da Dança do Famoso. Ficou em segundo lugar, assim como eu, na Dança do Famoso. Sofrimos Juntas. Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade. Trabalhou comigo em Sensato Coração. E é claro, e tá fácil, gente. Sou amigo, tá ótimo. Todo mundo nas minhas redes sociais. Paola Oliveira. Amo. Paola Oliveira, pra mim, é referência como atriz, como mulher, como rainha de bateria. Ela é maravilhosa. Então não tem nada porque, no caso, ela foi a rainha de bateria antes de você. Ela já foi há um tempão atrás. Ela, pra mim, é uma rainha da Grande Rio que eu super admiro, que eu estudei ela, inclusive. Até já falei isso pra ela. Eu acompanhei a trajetória dela como rainha e eu fiz questão de buscar um reinado assim como o dela. É uma rainha que é super feminina, delicada, presente, simples. Então, acho que a gente tem uma certa ligação de reinado. Nanda Costa. Nanda Costa. Trabalhamos juntas em Salve Jorge, também fomos traficadas. Trabalhamos em viver a vida, trabalhamos também, não de que a gente fez mais, mas... Apaixonados do filme. Apaixonados do filme. Também trabalhando juntas em vários trabalhos, assim. Adoro. Também tá adicionada nas minhas redes sociais. Luiz. Luiz. Luiz de Tony maravilhosa. Minha primeira amiga carioca, cheguei no Rio de Janeiro, foi a primeira, por isso que eu chamo ela de Siamesa, minha irmã de Siamesa. A gente vivia pra cima e pra baixo, desde Mutantes. E, enfim, a partir dela eu conheci muitas outras pessoas, todos os meus amigos cariocas. Belinha, veio junto com a minha irmã. Lalo também. Tá adicionada nas minhas redes sociais. Mad Goulart, contigo. Mad Goulart, maravilhosa. Minha mãe. Não tem como excluir ela das minhas redes sociais. Um presente que a Terra Prometida me trouxe. Aprendi muito com ela durante as gravações. E é mãe pra vida. Mãe da arte. Tá adicionada também. Bernardo Velasco. Ih, gente, Bernardo! Tá adicionado nas minhas redes sociais também. A gente acabou de fazer Terra Prometida juntos. Torço muito por ele. A gente já se conhece, é um bom pintão, assim. Torço por ele. Tá adicionado. David Brasil. David Brasil, maravilhoso. Pessoa, assim, que tem um coração incrível, único. uma pessoa que agrega, uma pessoa que alegra. Então, tá adicionado pra alegrar nas minhas redes sociais. Meu padrinho carnavalista. Daniel Bueno, vencedor da Fazenda 3. Gente, Daniel Bueno. Esse você foi pegar lá no fundo do baú, né? Então, eu até tenho ele nas minhas redes sociais, mas eu nunca mais tive contato. Eu encontrei com ele num carnaval, aí no passado, né? Mas foi assim, só carnaval, um tempo atrás. Está nas minhas redes sociais, mas não tenho contato, não tenho amizade. Então, acho que até poderia excluir. chá e suede. Chá e suede, parceiro, a gente fez O Lascados. Lascados, filme, e é um querido, um fofo, adivinha o trabalho dele, está evoluindo cada vez que passa, tendo oportunidades maravilhosas. Então, está adicionado. Caio Castro. Caio Castro, fofo. A gente nunca trabalhou juntos, eu acho. Mas a gente, claro, parceiraço também, a gente sempre se encontra em eventos, festas, temos muitos amigos em comum, mas assim, novela a gente não fez ainda não, então fica a dica, quem sabe. Está adicionado também nas minhas redes sociais. Bruna Marquezine. Bruna Marquezine, querida. Gente, vi crescer, ela fez Salve Jorge comigo, já era uma mulherona, assim, admirava a Bruna nas novelas desde criança, hoje ela é o que é. E a gente se encontrava até nas missas aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa de fé, identifico muito com ela e está adicionado. Aline Moraes. Aline Moraes, gente, outra atriz que eu amo, atriz que eu tenho como exemplo, ela e Paola, pra mim, são as atrizes dessa geração, maravilhosas. Tive a oportunidade de trabalhar com ela, foi minha irmã e viver a vida e sou fã, assim, imensamente. Tradicionada. Giovanna Ancelotti. a Giovanna, é uma pequena, é uma pequena atriz, talentosíssima. Eu fiz o teste dela, eu já estava escalada pra Ensenciar do Coração e aí precisavam fazer um teste pra escolher a personagem que ela fez. E aí passaram várias meninas, várias meninas e eu lembro que quando eu fiz o teste com ela, eu falei, hum, é ela. Porque ela é muito boa atriz, muito gente boa, animada, divertida, tradicionada. Vera Ficha. Gente, Vera Ficha, ela é maravilhosa, né? Ícone da televisão brasileira, diva, incrível, linda, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, Salve Jorge, que está adicionada também nas minhas redes sociais. Thaís não é o pior. Ah, Thaís entrou na minha vida agora, nesse ano de 2016, minha irmãzinha, minha Aruninha, Samarinha Aruninha, a gente vive brigando na novela, mas nos bastidores a gente se ama muito, toda a preparação pra esses personagens foram intensas, né? De muito ódio, muita raiva, mas a gente sempre procura se abraçar, se amar nos bastidores e irmã pra vida também. Tiaguinho. Tiaguinho, querido, adoro, adoro as músicas do Tiaguinho, sempre com este pagode de Tiaguinho. Fiz um clipe com ele. Fiz um clipe, foi, o Desencana, né? Desencana. Fiz um clipe com ele e a gente tem a devoção por Nossa Senhora Aparecida. Então a gente sempre se, sempre fala assim, de fé, a gente tem essa sintonia também. Dá adicionado. Marcelo Melo Júnior. Pô, Marcelinho Melo Júnior foi excluída das minhas redes sociais porque ele ganhou a dança dos famosos. Tô brincando. Não, eu adoro o Marcelinho, é amigo do Tiago, eu conheci ele através do Tiago lá no Vindigal. Já curtiu os shows do Milamina Carioca e na dança dos famosos a gente competiu ali, ficamos ali pertinho, pertinho, pertinho. Ele ganhou, mereceu, vai ser tudo bem, passa, fica aí nas minhas redes sociais. Acabou. Acabou. Olha lá, foi fácil, adicionei todo mundo nas minhas redes sociais, eu sou boa, eu sou bacana. Agora pra gente encerrar com chave de ouro, uma última brincadeira. O mais importante da vida dela e queria que ela denominasse cada uma em uma palavra só. Eita, eu que falo muito, uma palavra difícil, mas vamos lá, vamos tentar. A fé pra você em uma palavra. Deus. Família. Base de tudo. Amigos. Pra toda hora, tristes e felizes. Fé triste. Ai, é como respirar. Seus fãs. Amo de paixão. Acabou? Acabou. Adorei. Gente, acabou. Meu primeiro, espero que vocês tenham gostado e não será a primeira vez. Quero outras vezes, né? Com certeza. Eu espero que você tenha sucesso aqui com o seu blog, que você possa entrevistar muitas pessoas bacanas, que você possa se divertir, que você possa ter o reconhecimento do público e que você arrasse. Parabéns. Obrigado. Obrigada por se divertir. Adorei. Sim. Tchau, tchau. Tchau. como minha convidada, uma pessoa que eu considero há anos, que eu tenho na minha vida há muito tempo, que acompanha a carreira dela. Sempre que posso, eu estou do lado dela. Quero sempre estar com ela. E eu estou pertinho de você tatuada aqui, né? E que todos eles... Deixa eu mostrar. Aqui, ó, gente. Ele está pertinho de mim sempre, mas ele, ó, carrega Paloma Bernardi no braço. Tá vendo? Eu estou pertinho dele sempre. Espero que tenham mais e mais momentos com a gente. E nada que eu falava eu ia agradecer por tudo que você representa para mim. E hoje eu trouxe um presente. Presente, gente? Como assim? Um presente? Isso não estava escrito no escrito, gente. Para a gente encerrar com chave de ouro. Gente, mais presente nesse encontro. Bom! Ai, meu Deus. Ai, eu quero ser entrevistada de novo para ganhar mais presente. Vamos ver. Ai, posso roubar? Vai ser errado de novo. Ai, que lindo! Ai, que bom para viajar. Ah, ó. Enfim, acabou. Espero que gostem. Que terão outros, hein? Segue lá no Instagram. Arroba blog do Krebs. E aí, a gente?